Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Cinco novos remédios entram para a lista dos genéricos, com redução de 35% nos preços Gastos de turistas estrangeiros no Brasil bateram recorde em 2014 Foram cerca de 7 bilhões de dólares E ainda, mais de 100 filmes nacionais foram lançados no ano passado Produções levaram 19 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!